Eu estou aqui pedindo as bênçãos de Nossa Senhora para você, nós estamos ao vivo, 4 horas e 15 minutos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Começa agora um momento especial de bênçãos e de graças sobre a proteção de Nossa Senhora. E eu vou junto com você até as 5 horas da tarde, vai lá. Olha, eu quero começar o programa de hoje com um dado muito sério. Nosso Brasil tem 500 mil crianças e adolescentes explorados sexualmente. Minha gente, estou falando de meio milhão de crianças inocentes exploradas sexualmente. E esses dias eu vi dados ainda mais assustadores. Crianças entre 7 e 14 anos que se vendem por 10 reais. Só 7 casos em 100 são denunciados. Minha gente, é um absurdo tão grande, é um absurdo tão grande. E a nossa sociedade tapa os olhos como se isso não acontecesse, como se nada fosse. E a história não para por aí. Olha que ponto chegou a humanidade. Por isso que eu quero entrar nessa campanha de combate ao abuso sexual, à exploração sexual infantil. Tem um telefone para você ligar, para você fazer denúncia. Você disca o número 100 no telefone. Não deve ser à toa que Nossa Senhora, nas aparições de Fátima, 100 anos atrás, em lágrimas, pediu a conversão desse mundo. E ela pediu que as crianças que rezassem. E que colocassem os adultos de todas as partes desse nosso Brasil rezando também. Pela conversão das nossas sociedades, das nossas cidades, do nosso Brasil, do nosso mundo, meu Deus. Eu não sei, esse tema... Eu não sei, eu vejo a pureza das crianças, às vezes brincando e tudo mais. E aí eu leio uma notícia como essa, eu digo, meu Deus do céu, como é que um adulto pode ter essa coragem? E tem, a maldade humana parece que não tem limites, né? Não tem limites. Vamos rezar pela proteção das nossas crianças, pelo cuidado com as nossas crianças. Senhor, eu peço nesse momento, cuida das nossas crianças e das crianças do mundo inteiro. Que elas cresçam em sabedoria, que elas cresçam em graça. Diante do seu filho Jesus e diante da grande mãe de toda a humanidade, Nossa Senhora. Que essas crianças encontrem, ao longo do caminho, pessoas boas. Pessoas que as protegem. Que toda a maldade contra elas seja derrotada. Eu peço, Senhor, proteja, ilumina, cuida das crianças de todo o Brasil e de todo o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir uma coisa a você. Me dá o nome das crianças que você tanto ama e que você quer ver protegidas. Entregue essas crianças ao coração de Nossa Senhora. Vem comigo, vem comigo. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Eu ofereço, nas Tuas mãos de Mãe, a proteção das nossas crianças. Que toda a maldade contra elas, que toda a maldade se afaste. Eu peço, Mãe, eu clamo. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, roga por nós. Nas perdas que enfrentei pra ser quem sou No pranto derramado, nos fracassos que eu vivi Comigo estavas todo o tempo ali O teu amor me basta O teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sou de a Tua graça Eu vou pedir uma coisa, que você continue em oração comigo. E nós vamos continuar pedindo pelas nossas crianças A proteção das nossas crianças. Eu vou pedir que os anjos venham proteger as nossas crianças. Meu Deus, eu me lembro quando eu era pequeno A oração que minha mãe me ensinava, né? Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou a piedade divina Sempre me reche, me guarda, governa, ilumina. Amém. E eu quero colocar o Brasil inteiro rezando comigo. Eu quero colocar nossas crianças novamente aos pés de Nossa Senhora. Você vai rezar comigo e nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus. Um minuto. A telespectadora Eloá Romani me escreveu E esses dias ela contou uma graça recebida. Vem cá e vamos acompanhar. Vai. DALCIDES DALCIDES Ó, o amor de Deus é tão lindo que ele vai fazendo a obra dele acontecendo, né? Em cada momento, né? E agora nós vamos pedir por todos aqueles que estão também em depressão, estão em busca dessa vida com mais serenidade, com mais felicidade. Eloá, você agora vai ser intercessora. Você vai pedir a presença de São Gabriel, portador de boas notícias, boas novas. Vem pedir junto comigo agora. E vamos botar esse Brasil inteiro em oração. Que os anjos venham sobre nós, as nossas casas. São Gabriel, portador de sabedoria, arcanjo da anunciação, traz todos os dias mensagens boas a cada um de nós. Faz com que toda a tristeza se afaste, que toda a depressão se afaste e faz com que sejamos mensageiros da alegria dos céus. Anunciando com as palavras e com as atitudes, a bondade do teu e nosso Deus. São Gabriel, arcanjo, eu agradeço pelas bênçãos e graças que estão sendo nesse momento derramadas. Coloca os teus anjos. Glorioso São Gabriel, cuida de nós. Coloca teus anjos aqui, nesta casa. Diga comigo, você que está rezando. Glorioso São Gabriel, coloca teus anjos sobre nós, hoje e sempre. Amém. E novamente peça comigo a senhora. Poderoso arcanjo Gabriel, vem cuidar das nossas crianças. Vem. Eu creio, eu confio, eu espero. Roga por nós. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti Que o céu inteiro espera por teu sim Não tem mais doce anjo do Senhor Que bonito isso. Que bonito isso. Não tem mais doce anjo do Senhor. Escuta-se o que eu vou falar agora. E naquele momento em que Nossa Senhora recebe o anúncio deste anjo, Gabriel. E naquele momento a humanidade toda estava sendo abençoada pela presença do arcanjo Gabriel com seus anjos. Naquele quarto silencioso de Nazaré. E Nossa Senhora estava lá. Vem comigo aqui. Eu tenho envelope 1, envelope 2, envelope 3. Pede a Nossa Senhora que inspire. Eu vou escolher... Eu vou escolher o envelope 2. Por algum motivo esse envelope 2. Eu sei que tem uma mensagem que essa mensagem vai tocar a alma, o coração daquele que nesse momento está me acompanhando e diz Eu estou precisando tanto de uma resposta. Aqui tem uma resposta para alguém que reza comigo. Em um minuto eu vou abrir esse envelope. E vamos deixar a presença mesmo, sabe assim, dos céus, né? Da boa notícia. São Gabriel, vem Nosso Socorro. Não temas. Não temas. Nós vamos fazer o seguinte, em um minuto, a resposta para você que está precisando de uma resposta. A palavra de Deus para você. Ando muito chateada porque estou sendo culpada por uma coisa que não fiz. Fui humilhada com palavras horríveis. Eu quero que a justiça seja feita. Eu já rezei tanto, mas nada acontece. Me sinto sem forças. Por favor, me ajude a tirar essa tristeza de dentro de mim. Liliane. Liliane, eu sei que é doloroso ser acusada por algo que você não fez. Mas eu vou te pedir uma coisa. Tenha calma, filha. Sabe por quê? Se faltar a justiça humana, a justiça divina nunca vai faltar. Sempre vai prevalecer. Então, tudo na vida tem um retorno. Isso é um fato. Faça como Jesus fez. Reze por aqueles que perseguiram você. Por aqueles que te fizeram mal. É o próprio Jesus falando isso, hein? Reza, reza. E se coloca em oração e diz que todo o mal que desejaram, fizeram para mim, que tudo isso seja perdoado, Senhor. Tudo seja perdoado. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Tem uma parábola que eu acho que também vai te ajudar nisso. A parábola e depois eu venho com o envelope número 2, uma resposta para alguém que está precisando. Vai lá. Certa vez, Jesus contou a seguinte parábola. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, me ajude e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas depois de um tempo, pensou assim. É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E Jesus concluiu. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? A palavra de Deus está dizendo o seguinte. Se um juiz mal se cansou ali de alguém que estava pedindo e resolveu fazer, porque aquela senhorinha já estava perturbando demais, quanto mais os filhos amados de Deus clamam e pedem a Deus, Pai, ele vai atender. Vem cá. Eu quero que essa palavra agora ilumine você. Seja a luz para os seus passos. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Se constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Se constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Vem, Espírito Santo. Vem força de Deus. Doçura de Deus. Tu que és movimento e quietude ao mesmo tempo. Renova a minha coragem. Preenche a minha solidão. Crie em mim a intimidade com Deus. Quero confiar somente nele e reencontrar a paz para o meu coração. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre a minha família. Sobre a minha casa. E eu vou ler novamente esse texto bíblico do Envelope 2. Prepara a tua alma para a prova. Mantenha o teu coração firme. Inclina teu ouvido. E acolhe acolhe as palavras inteligentes. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão. Batiza-nos com o óleo da unção. Eu quero colocar o Brasil todo em oração e eu quero rezar com você que está mais precisando. Você que se sente frágil, fraco. Você que está aí de mãos estendidas e dizendo eu estou precisando de forças da Alcides. Você vai dizer isso ao coração de Nossa Senhora. Eu vou consagrar você e sua família ao coração da mãe. A Lourdes Moura me escreveu Deus fala conosco de tantas formas. Eu me sentindo só rezei chorando tantas vezes. Uma semana antes do Natal eu ganhei uma cadelinha. Ela é uma anjinha e tem abrandado o meu coração. Ela me ama muito. Hoje ela me olha com tanta doçura. Eu agradeço sempre a Deus porque é um presente dele. É a Lourdes Moura. Ô Lourdes, que legal. Obrigado pelo seu carinho me contar essa história. Um animalzinho pode sim trazer alegria para muita gente. Às vezes parece até que eles entendem, né? O que a gente está precisando e o que a gente está dizendo. Quer ver esse VT? Olha que coisa mais fofa. Vai lá. Não mate, você está com o da fofó. Mate baixo. Não pode bater mais alto do que isso. Mate baixo. Que lindinho, né? Não pode gritar. Parece que ele entende, né? O que tem que fazer. Pelos nossos bichinhos de estimação. Que coisa bonita. Sabe o que a Maria José me escreveu também? Ela está toda feliz lá com os animaizinhos dela. Diz assim, dá os seeds. Olha aí meus animaizinhos. Estão felizes. Eu de quarentena e eles aqui comigo. Agora todos os dias eles estão aqui do meu ladinho. Meu nome é Maria Josefa de Ivaiporã no Paraná. Deus te abençoe, filha. Deus abençoe também esses animaizinhos todos, né? Olha aí quem me escreveu também, ó. O... A Nilda. Nilda. Esse é o Lourenço. A calopsita é de estimação da minha filha Caroline. É... Que São Francisco de Assis proteja esses animais. Ei, que coisa bonita. É isso mesmo. Reza comigo assim, ó. São Francisco de Assis eu te peço protege todos os animais. Permita que eles vivam com segurança e tranquilidade. Que eles continuem enchendo nossos lares de alegria e de amor. E que também recebam o nosso respeito e o nosso carinho. São Francisco de Assis proteja todos os animais livrando de todos os maus tratos. Aqueles que estão doentes sejam cuidados. Aqueles que estão com a saúde fragilizada velhinhos sejam cuidados com todo o carinho. Que a tua graça poderosa venha trazendo alegria às nossas famílias. São Francisco de Assis rogai por nós e cuidai dos nossos animaizinhos de estimação. Assim seja. Onde houver erro que o leve a verdade onde houver desespero que o leve a esperança onde houver tristeza que o leve a alegria onde houver trevas que o leve a luz amém. Pedimos pelas nossas crianças, pedimos pelos nossos adultos, pelos nossos animaizinhos, pedimos pelas nossas famílias. Eu acho que está faltando uma coisa, consagrar você ao coração da mãe. Isso eu vou fazer em um minuto. Esse é um momento muito especial de nos colocarmos em oração. Eu quero estender minha mão na direção da sua porque agora nós vamos fazer o momento da consagração a Maria. Maria passa à frente com o poder do teu filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria passa à frente, vai acalmando, serenando aquele coração onde a tristeza chegou e não foi mais embora. A depressão veio e foi roubando o brilho, a vontade de viver. Maria passa à frente, que toda mágoa seja perdoada, que todo distanciamento nos relacionamentos sejam eliminados. Esses distanciamentos sejam eliminados para que você tenha a coragem de se aproximar desse alguém que você ama, mas que você foi se distanciando ao longo do tempo. Maria, pelas nossas crianças, eu peço. tem alguma criança aí na sua casa? Ou você é a avó que está se lembrando delas? Vai falando os nomes, deixa que eu rezo a Ave Maria. Vai falando os nomes e eu vou nesse gesto simples de você entregar aqui a sua criança, a criança aí da sua casa ao coração de Nossa Senhora. Vai falando o nome, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, eu quero trazer todas aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas e estão precisando da cura espiritual e da cura física. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira e última Ave Maria, eu quero pedir por uma graça especial. Só quero que reze comigo essa Ave Maria, aqueles que estão precisando de uma graça especial. Em um minuto você vai rezar comigo. É na cruz de Cristo que está a minha mão e eu rezo diante da cruz de Cristo pedindo por uma graça especial. Se você tem um pedido a fazer, faça agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora você vai traçar comigo o sinal da cruz, mas eu peço que você repita qual é a graça que você mais precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Fiquem na paz, Deus abençoe. Maria passa a frente, não posso andar sozinho, Maria passa a frente, de tudo que eu preciso, me leva até Jesus. Amém.